Santo Livro, Santo Livro Louvado seja Deus por seus autores Louvado seja Deus por seus leitores Santo Livro, Santo Livro Santo Livro que me ensina a contemplar Santo Livro, Santo Livro Santo Livro que me ensina a caminhar Quem te lê com amor e com fé Santo Livro, certamente viverá melhor Quem te estuda querendo aprender Santo Livro, saberá caminhar Santo Livro, Santo Livro Louvado seja Deus por seus autores Louvado seja Deus por seus leitores Santo Livro, Santo Livro Santo Livro que me ensina a contemplar Santo Livro, Santo Livro Santo Livro que me ensina a caminhar Santo Livro, Santo Livro Louvado seja Deus por seus autores Louvado seja Deus por seus leitores Louvado seja Deus por seus leitores Santo Livro, Santo Livro Santo Livro, Santo Livro Santo Livro que me ensina a contemplar Louvado seja Deus por seus leitores A palavra do Senhor quando chegou Desinstalou meu coração Ao chegar desafiou-me a exigir Uma resposta de sim ou não É fácil dizer sim É fácil dizer não Mas dói depois do sim E dói depois do não A palavra do Senhor Depois que ela passou Nada mais Será do jeito que já foi A palavra do Senhor Depois que ela passou Nada mais Será do jeito que já foi Se você não tem Voz interior E não tem ninguém Que aceite partilhar o seu amor Venha me escutar Que minha canção Vem pra relembrar Que Deus não se esqueceu De nós Se você perdeu Sua doce paz E não tem ninguém Que venha lhe trazer O que ela traz Venha frutuar Na meditação E descobrirá Que Deus ainda Que Deus ainda crê Em nós Ouçam todos Que hoje se angustiam Sem saber Se vão achar a paz Ouçam todos Ouçam todos Que ainda não confiam Quando Deus promete E não trai E não trai E não trai Jamais Ouçam todos Que hoje se angustiam Sem saber Se vão achar Se vão achar A paz Ouçam todos Que ainda não confiam Quando Deus promete E não trai Jamais Feliz o homem Que ama o Senhor E segue Seus mandamentos O seu coração É repreto De amor Deus mesmo É seu alimento Feliz O que anda Na lei Do Senhor E segue O caminho Que Deus Lhe indicou Terá recompensa No reino Do céu Porque Muito amor Feliz O homem Que ama O Senhor E segue Seus mandamentos O seu coração É repreto De amor Deus mesmo É seu alimento Pela palavra De Deus Saberemos Por onde andar Ela é luz Ela é luz E verdade Precisamos Acreditar Pela palavra De Deus Saberemos Por onde andar Ela é luz E verdade Precisamos Acreditar Cristo Cristo Me chama Ele É pastor Sabe Meu nome Fala Senhor Pela Palavra De Deus Saberemos Por onde Andar Ano E A Amém Y Obrigado.